Belezinha? Nego, véi, cê sabe que brasileiro, muitas vezes, ele não gosta de valorizar o serviço do outro brasileiro. Ele gosta de ficar pedindo desconto, pedindo não sei o que. Tem uns que o cara de pau pede até de graça. Sabia? Eu tô falando por mim, eu tô falando no geral. Eu vejo o comportamento das pessoas. Ô, louco, véi, se você é amigo no cara, cê tem que ajudar o cara, né, Gui? Não ferrar o cara. Tá entendendo? Tem que ajudar o cara. Vai ver quanto custa? Tanto. Acabou. Agora fica pedindo desconto, fica pedindo esmola, véi, coisa feia. Cê é amigo do cara ou que cê quer ferrar o cara? Muitas vezes, muitas pessoas me ligam e falam assim, neguinho, faz um vídeo pra mim, faço. Quanto que é? Vinte de pau. Nossa, neguinho, vinte mil por um vídeo de cinco minutos, neguinho. É saci. É vinte mil por vinte, por vinte e cinco minutos. Olha só, esse cabinho, véi, esse cabinho é um cabinho da Rode. Pra mim colocar no smartphone e um microfone normal. Três pau. Três pau. Qual foi a minha renda? Vou lá na prefeitura e peguei. Qual que é a minha renda desse ano? No ano passado. Só tá escrito meu nome quanto que eu ganhei. Trezentos e ienes. Esse é outro papel, neguinho. Só pra falar onde... Só pra tá escrito onde... Onde que eu moro? Quem é com o chefe da família? Quem mora com você? Endereço. Trezentos e ienes cada folha. Tá entendendo? Tudo tem um custo. Tudinho, tudo tem um custo. Tudinho. Tudinho tem um custo. Neguinho, quanto você cobra pra fazer uma tradução pra mim no hospital ou em algum público? É dois mil a hora. Passou cada quinze minutos? Sim, é quinhentos ienes. Nossa, neguinho, que caro quinhentos ienes. É, sabe quanto custa um livro pra estudar japonês? Onde eu vivo, safadinho, mais barato que você encontra, milão. Mil e duzentos e cinquenta, três mil. Dois mil. Tem que pagar. Imagina se eu chego pro carro assim e falo, nossa, três mil nesse livro, só porque eu queria aprender japonês? Nossa. É, tem que pagar. Sabe quanto custa passar na... Fazer uma prova do Norokushiken, enrungou o Norokushiken? Quatro pau e quinhentos. Mais quinhentos no formulário. Cinco pau você gasta. Só pra ter o... Só pra você fazer a prova, ter o direito de fazer a prova. Agora, se vai... Se você vai passar uns... Ou sim ou não, ninguém sabe. Cinco pau, só pra passar. Nossa, que caro. Sabe pra mim ter o certificado depois? Que muitas vezes não serve pra nada? É, neguinho, só pra você ter o certificado depois. Que talvez não serve pra nada. Só que tem que pagar. Tá entendendo, neguinho? É por isso que brasileiro tem que valorizar o servido do outro. Tem que valorizar, neguinho. Ó, eu vendi cachorro quente, uns tempos atrás, alguns anos atrás. E o cachorro quente tava lá, tal... Vinha alguns japoneses que eu conhecia. Os japoneses, velho, nunca pediu desconto. Quanto quer? Quinhentão. Pá, tá aí. Muitas vezes o cara não queria nem comer o cachorro quente. Ele ia passar pra lá, dá pra ver, dá pra perceber o cara não queria o cachorro quente. Mas ele passava lá só pra me ajudar, neguinho. Você acredita no negócio desse? E nós, brasileiro que mora fora do país, muitas vezes o cara fica pedindo esmola, velho. Pedindo esmola pra você, pra ver... Nossa, foi mais barato. Não tô falando só de mim, não. Porque eu tô falando de exemplo meu, porque eu que coloco a cara aí. Eu falo as minhas bobeiras, tudo. Mas o que tem de mecânico que faz isso, que as pessoas ligam pedindo orçamento pra mecânico, mecânico, mas o cara quer de graça. Pra gente que tira aviço, pra boleira, pra confeiteira, cabeleireira, pra todo mundo, velho. Pra todo mundo, os caras querem tudo de graça. Pode não. Misericórdia. Tudo custa um dinheiro. Agora, pode o seguinte, eu ligo o negócio. Neguinho, quanto custa o negócio aí? Sá, ó, é 20 pau meu vídeo, por exemplo. Ou, dois mil, a hora. Obrigado, neguinho, tchau, valeu, hein. Você liga, liga pra outro. Ô, saci, quanto custa aí? Custa 10 mil. É livre concorrência. Isso é bonito. Isso é saudável. Agora, aquela mendigação, neguinho. Ô, louco. Isso não pode, não. Conhece alguém aí que faz essas bobeiras aí? Escreve aí nos comentários. Tchau, neguinho.